A última lição, falámos sobre os pilares do Salat. Portanto, introduzimos o Salat e falámos dos seus pilares. Inshallah, na aula de hoje vamos falar sobre os sunnats do Salat. E aquilo que é detestável, portanto, dentro do Salat. Primeiro vamos tentar perceber o que é esse conceito de sunnats. O que é sunnats? Primeiro dizer que literalmente sunnats significa um caminho, uma certa orientação. E o sunnat, na terminologia do Sharia, são os ditos e as práticas do Concentramento do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E sunnat também é aquilo que o Sharia, e o próprio legislador que Allah subhanahu wa ta'ala incentiva a sua prática. E neste incentivo que Allah subhanahu wa ta'ala dá a sua escritura a prática do sunnat, significa que aquela pessoa que for a praticar o sunnat, terá recompensa daquilo que praticou. E se a pessoa deixar de praticar este sunnat, a pessoa não ganha recompensa e nem ganha pecado. Essa é a definição do conceito do sunnat. Agora, queremos perceber os sunnats nestas definições, quando se trata dentro da oração. Quando falamos sunnats do próprio Salat. Aqui o sunnatsalat refere-se aquelas palavras, as recitações, que nós tanto efetuamos no decorrer das orações. O sunnatsalat também refere-se às ações que compõem este próprio Salat, falando do Rukun, do Sijda, levantar a mão, fazer o Takbir, para mudar de uma posição para a outra. Portanto, isto faz parte também do sunnat do Salat. E é isto que Allah subhanahu wa ta'ala incentiva, portanto, a sua criatura a observar este sunnat dentro do Salat. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sempre fez desta maneira a sua oração. Isto é, quando ele praticasse o Salat, observava também estes sunnats do Salat. Por isso, no fim, ele disse, se lhe o camara aitumuni, se lhe façam o Salat da maneira que me viram a fazer o Salat. E aquela pessoa que lhe observar estes sunnats do Salat, deve saber que ganha recompensa. Aliás, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam também incentivou muito, porque dentro da oração e daquilo que nos deu obrigatório em termos de ribada, nós não temos a certeza que o nosso ribada está perfeito. Nós podemos fazer só os cinco Salats obrigatórios sem observarmos os sunnats. Os sunnats não interferem. Estes sunnats não interferem tanto no próprio Salat obrigatório. Mas são estes sunnats que Allah sallallahu alaihi wa sallam no dia de julgamento, através, tanto do déficit das nossas boas ações, do déficit dos nossos salats, o que fizemos não foi aceite, o que nós fizemos da maneira correta ou a intenção também não foi sincera, ou pronto, dentro daquela ação nós colocamos algo que tem a ver com o estilo pequeno, que é real, para demonstrar que eu estou a fazer Salat. Então, são estes sunnats que irão completar, portanto, as nossas ações no dia de julgamento. Os sunnats diferem das condições dos salats e dos pilares do salat. Isto é, dentro de um salat obrigatório, se a pessoa não fazer um destes sunnats, o salat não entra em causa. Diferentemente, se a pessoa deixar uma das condições que valida este salat, ou se deixar de praticar um dos pilares do salat, aí o salat é inválido. São vários sunnats que são observados dentro do salat. Existe um de visitante das condições dos salat. Bermão dizer ou doutora aqui a missy de Deus vaccine, tem que se nos assinèm as salat e a salat que é uma salat que estão adiados a salat com a salat e a salat que estão adiados a salat com o salat e a salat e a salat Dividem-se em três partes. Existem aqueles sunnates que são observados antes da oração obrigatória. Primeiro, são aqueles sunnates que são observados antes da oração obrigatória. O segundo, são aqueles sunnates que são observados no decorrer da oração obrigatória. O segundo, são aqueles sunnates que são observados no decorrer, portanto, da oração obrigatória. E em terceiro, são aqueles sunnaths que são observados depois da oração obrigatória. Quanto ao primeiro sunnath, ao primeiro grupo que são os sunnaths que são, portanto, efetuados antes do salat, temos os seguintes. O adan é sunnath e, portanto, faz-se antes da própria oração, mas depois de entrar na hora do salat. Segundo, o sunnath que é feito antes da oração obrigatória, temos o yukama. O yukama faz-se quando, portanto, está próximo de se iniciar o salat. E o terceiro sunnath é a pessoa, portanto, observar o sutra. O sutra nós levamos que é colocar uma barreira em frente, caso esteja a fazer a oração no local onde as pessoas passam. Isto nós já vimos, portanto, na aula passada. E o quarto sunnath que é observado antes da própria oração é a pessoa, portanto, entrar dentro do salat com, portanto, com a vontade e devoção e concentração somente para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Não entrar dentro do salat, enquanto a fé tem outras preocupações que lhe perturbam, de certa forma, a sua concentração nesta ibadah. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, quando tanto falou dos monáforos, e ele referenciou no suratul Nisa, no versículo 54, ele dizia o quê? Diz que os hipócritas, quando eles saíssem para observar a oração, iam lá com um estado de preguiça. Por quê? Porque eles não iam fazer este salat com a vontade, com a devoção para Allah subhanahu wa ta'ala. Mas sim, eles tinham outros interesses, então tinha que se juntar a estas fileiras, exatamente para as pessoas não perceberem que não pertenciam a este grupo dos crentes. Então, através deste versículo, vem reforçar este quarto sunnath que nós, quando entramos dentro do salat, é preciso estarmos atentos e, portanto, nos afastarmos de qualquer algo que perturbe esta própria oração. Segundo grupo que falamos, são os sunnaths que são observados no momento ou no decorrer da oração. Também são vários sunnaths. E este segundo grupo divide-se em duas partes. Aba'al, o Hayat. Aba'al são aquelas partes e movimentos. Aba'al, por exemplo, a primeira divisão deste segundo grupo, que são os sunnaths que são efetuados no decorrer do salat. Então, temos a aba'al. A aba'al, que é, primeiro, o juluso e o tacháhudo do alaúl. A pessoa sentar para recitar o tacháhid, o primeiro tacháhid. A pessoa sentar-se para recitar o primeiro tacháhid. Então, esta primeira sentada é sunnath. É aquela sentada que nós efetuamos depois de, portanto, fazermos salat com três rakats ou quatro rakats. Depois de dois rakats, nós sentamos para recitar o tacháhid. Então, esta sentada para o primeiro tacháhid é sunnath. O que significa? Se absorva, esqueceu-se de se sentar para recitar este tacháhid, o salat não entra em causa. O salat não fica nulo. O que vem provar isso é o hadith do profeta Muhammad, que é narrado por Abdullah ibn Buhayna, ele diz, se ola bina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-dhubra, faqamu min a thnaini, walem yejlis. Ele diz, que será, talvez? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dirigiu o salat dhuwar, rassou os companheiros. Faqamu min a thnaini, walem yejlis. E ele levantou-se, depois de fazer dois rakats, levantou-se. E nos sentou para fazer o que? O primeiro tacháhid. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, depois de ter um salat. Depois da ele terminar, tanto os rakats e os salat, faix dois sejdat, que é a sejda do saha, por ter esquecido, e faix o salam. E este hadith é, narrado por imãm Bukhar, imãm muslim. Então este hadith, os sohadas alertaram, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, depois da ele ter esquecido, de sentar. E aqui nós aprendemos também que a pessoa, quando está a fazer o salat, individualmente, ou a seguir o imãm, ou se estiver a dirigir o salat, a partir do momento em que a pessoa esqueceu-se do salat, e levantar-se, estar totalmente em pé, não tem que voltar de novo, para sentar para o atahiyad. Agora, se ainda não se levantou, está naquela posição, queria se levantar, mas ainda não ficou totalmente em pé, aí pode voltar a sentar. Mas se estiver totalmente em pé, a pessoa não pode voltar a sentar para o atahiyad, primeiro. Assim termina, portanto, os companheiros alertam a ele, com a palavra subhanallah, e o imãm, apercebe-se, que esqueceu de se sentar, para fazer o atahiyad. E aí, ele, depois de completar o salat, antes de dar salam, faz o sijda de sahau, faz dois sijda de sahau, e é do esquecimento. Bom, a partir daí, este hadice vem suportar, que o sentar para o atahiyad, o primeiro atahiyad, faz parte do sunnah, e este é um dos sunnahs, que ocorre, portanto, no decorrer, do próprio salat. O segundo sunnah, que é observado, ao decorrer o salat, é o próprio atahiyad, o primeiro atahiyad. O que falamos primeiro, é sentar, para recitar o que? O atahiyad, é sunnah. Por isso, a pessoa vê o que faz, já que é sunnah, não é o pilar do salat, quando levanta, aí não precisa de sentar, porque esta sentada, faz parte do sunnah, e não interfere, no próprio salat. E também, a recitação do próprio atahiyad, o primeiro atahiyad, também, é o sunnah, que é observado, no decorrer, do salat. Começando, atahiyad, lillahi, o salat, até, o adnambuhammad, a rasulullah, aqui, este considera-se, o primeiro atahiyad, os outros dizem, atahiyad, o pequeno. As duas formas, estão corretas. O terceiro sunnah, que é observado, no decorrer do salat, é, recitar, ou mandar, as bênção, para o profeta, o salat, que é, o salat, o al-Nabiy, no momento, em que está a fazer, o atahiyad, e recitar, portanto, salat, o al-Nabiyy, este é o sunnah, e a pessoa, se esquecer, deste sunnah, esta é o sunnah, que a pessoa, quando se esquecer, de estar, ou de mandar, a bênção, para o profeta, esse mundo, não por negligência, não por negligência, não por salat, portanto, entre em causa, mas, pronto, diminui, aquela, aquela, tanto, recompensa, do salat completo. E o quarto sunnah, que deve ser observado, no decorrer da oração, é, mandar as bênçãos, para a família, do profeta, mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, no último, atahiyad, nós, depois de recitarmos, o achado, que mohammed, é o rasul allah, vê, Allahumma, sallallahu ala mohammed, e o ala ali mohammed, então, esta é a palavra, ala mohammed, está a palavra da família, de, mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, então, deve entrar, sempre, esta palavra, mandar, no bênção, do profeta, mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, e a sua família, então, tu faz parte, do sunnah, do salat, é o sunnah, que eu observado, também, no decorrer, do salat, e o quinto sunnah, é, doa, com oito, que, o quinto, é o doa, que nós recitamos, tanto, no último, raqah, depois do rukum, antes de, sijda, isto, para o imam, shafim, este doa, com oito, é só para, maghav, a shafim, é que faz parte, do sunnah, de, solat, não para, imam, mas sim, para o imam, shafim, faz parte, do sunnah, do solat, conforme, dizemos, que, estes sunnah, que são, observados, no decorrer, do solat, divide-se, em duas partes, então, esta é a primeira, parte, que acabamos, de ver, onde a segunda, é, aquela, parte, que tem a ver, com os movimentos, dentro, da própria, oração, movimentos, mas, estes movimentos, constituem, um sunnah, que não fazem parte, do que? do rukum, do pilar, e também, é recomendável, e incentiva-se, a prática, destes movimentos, ou destes sunnah, que tem a ver, com movimentos, do próprio solat, mas, estes movimentos, aqui, desta segunda parte, não tem, portanto, não obrigam, a pessoa, quando esquecer, a fazer, o sismo de sal, se a pessoa, esquecer, estes movimentos, que vamos citar, que fazem parte, de sunnah, ao decorrer do solat, a pessoa, não é obrigada, portanto, a fazer, o sismo de sal, diferentemente, daqueles primeiros, que nós, acabamos de ver, primeiro, o refúrio, o liadani, foi taqibura, til ihram, o ainda, o rukum, o ainda, o antidal, o minhu, o ainda, o qiyam, o minu, o tajahud, primeiro, sunnah, é levantar as mãos, para, fazer, o taqibura, til ihram, que é o primeiro, taqibir, para, portanto, iniciar a oração, levantar as mãos, este gesto, levantar a mão, para, o início, da qibura, til ihram, portanto, é, sunnah, e também, levantar as mãos, ao levantar, do rukum, faz parte, também, do sunnah, que é observado, no decorrer, do salat, e também, quando a pessoa, está a sair, o taqib, ao se levantar, para ficar em pé, também, faz parte do sunnah, levantar, portanto, as mãos, o segundo sunnah, que é observado, colocar a mão, direita, sobre, a mão, esquerda, tanto, ao lado do ar, no peito, isto, quando a pessoa, está em pé, quando está em pé, e aqui, surge, uma questão, isto, de colocar a mão, no peito, o sunnah, o sunnah, e aquilo, que o hadith, prova, e nos ensina, é que, a pessoa, no estado do tiame, quando estiver em pé, quando estiver em pé, a efetuar o salat, as mãos, devem estar no reito, temos provas, disso, do sunnah, o que não tem prova, ou o que necessitamos, de prova, é que, quando estiver em pé, para fazer salat, ou arrear as mãos, isto é, faz Allahu Akbar, recebe a surat al-fatiha, de hiad, depois vai em Rukum, sãnallahu manhamida, quando faz sãnallahu manhamida, a pessoa continua em pé, continua em pé, por esse lado, as mãos, também, devem continuar, aonde? No peito, enquanto a pessoa, estiver no estado, de que há em pé, as mãos, os hadith, os hadiths, provam, de que a pessoa, devem colocar as mãos, mas, infelizmente, se vier alguém, a cumprir com este sunnah, este é que é estranhado, este é a pessoa, que está a fazer coisa, estranha, este que está a cumprir com o sunnah, mas, aquilo que é usado, se vier a mão, este é que está certo, a questão que nós colocamos é, este que coloca a mão, está a basear-se, no hadiths do profeta, sallallahu al-selam, nos ensinamentos, da oração, que o profeta, sallallahu al-selam, efetuou, tem provas, tem bases, o que nós precisamos, é de cobrar, a maioria, é de nos cobrarmos, nós, a maioria, em que nos baseamos, quando, sendo Allah, o manhamida, arreamos as mãos, nós é que temos que provar, que somos a maioria, se o profeta disse, quando estiveram em pé, as mãos, devem estar no peito, e nós, naquela posição, arreamos as mãos, nós é que temos que provar, e a maioria, essa é a prova que nós, esse é o desafio que nós, colocamos a nós próprios, temos que provar, porque é que nós não colocamos as mãos, estranhamos, aquele que está cumprindo com o sombra, então, quando aparece alguém, que já vem, assistindo isto, ou ele aprendeu o solato, sempre vem fazendo desta forma, ou que ele sabe, o dia que vir alguém, a levantar do rucu, e a colocar a mão no peito, este aqui é inovador, porque, a primeira coisa, vai reagir assim, olha, eu desde comecei a fazer o solato, nunca vi isso, o problema não é de ver, o problema é de conhecer, porque o solato, é uma ciência, é algo que deve ser praticado, com conhecimento, por isso, tudo, quando nós sempre trazemos aqui, trazemos as bases, aí, quem tem que provar, somos nós, quando arranhamos, se o profeta diz, enquanto estiver em pé, a mão deve estar, no peito, agora, quando nós arranhamos a mão, aí nós é que temos que, trazer, uma base legal de escolher, eu estou a arranhar esta mão, porque o Hadith, diz isto, ou aquilo, é um pouco estranho, e tenho certeza que é um pouco estranho, porque o hábito, que temos, é esse, esse é o hábito, que nós temos, mas, há uma coisa, que nós devemos falar, isso não faz parte, portanto, não estraga, o próprio solato, estamos a falar, dos sunnates, de que? dos sunnates, no decorrer, da própria oração, se a pessoa é real, o sunnate, não entra em causa, só que não, não praticou o sunnate, e nós definimos, que o sunnate, é aquilo que a sua prática, a pessoa ganha recompensa, a não prática, a pessoa não ganha recompensa, e nem pecado, portanto, nós todos, que arranhamos, e pelo hábito, mesmo sabendo, de hadith, às vezes, já habituamos, arranhamos as mãos, o solato, que nos está estragado, só que deixámos, um sunnate, não ganhamos, recompensa a mais, porque se nós, praticássemos, este sunnate, portanto, teríamos mais, recompensa, portanto, faz parte, do sunnate, por isso, aqui dizemos, colocar a mão direita, sobre a mão, esquerda, no peito, no momento, em que nós estamos, em pé, então, se você, iniciou o solato, foi no ruku, levantou, você continua em pé, continua no estado de pé, neste solato, em que você está a praticar, ainda não saíste, deste estado, isto é, quando estiver no estado de pé, a praticar a oração, a posição deve ser esta, o terceiro sunnate, o terceiro sunnate, no decorrer do solato, é reparar no local, tanto, em que a pessoa coloca o oge, faz sejida, faz parte do sunnate, a pessoa, quando está fazendo solat, reparar no local, onde, a pessoa, coloca a sua testa, onde faz o sejida, ele, ele, a quem está sendo um sábado, ele, ele, o terceiro pariu, a pessoa está em pé, ou está na ruku, Aí a pessoa repara para o local onde a sua testa pousa para fazer o sijda. Diferentemente, quando a pessoa está sentada a recitar na posição de atahiyad. Aí a pessoa repara no dedo indicador que faz o shahada. Onde a shahada Allah, ilaha illallah, este dedo que levanta. Quando estiver sentado na posição de atahiyad, aí a pessoa repara no dedo. Aí a pessoa repara onde? No dedo. Mas, noutra exposição, quando se vê no locão ou está no quiame em pé, deve sempre reparar o sunnah repara no local onde a pessoa tanto faz o sijda. O quarto sunnah que é efetuado no decorrer do solat, é efetetáx o solat bidua al-istiftáx ou al-tawajjuh. O quarto sunnah é efetetáx ou al-istiftáx? E chamá-lo-te tanah. Recitá-lo-u tanah. Ele já era o Allah subhanahu wa ta'ala. Ele tem várias formas. Há quem recita ilmu wajjah tuwajjiyya lillahi. Há quem recita subhanahu wa ta'ala. Então, os dois são aberturas, portanto, para o início do salat, da recitação do próprio Qur'an. Portanto, é sunnah no decorrer do salat recitar este tanah, este dua para abertura. Aliás, nós sabemos, em nossos requerimentos, antes de nós solicitarmos ou pedirmos qualquer coisa, a forma que é redigida o requerimento, primeiro, inicia com uma forma de elogio, com termos de respeito. Há superior em que você, portanto, está a requerer. Porque se você logo coloca, precisa de, pegar uma licença de terceira categoria, diz que estou a pedir, me conceder a licença da terceira categoria, logo fica indeferido. Você não respeitou as entidades. Ou colocar o nome do senhor Flano, dê-me licença. Quero pintar a minha casa. Aí eu vejo que, este aqui, não quero nada. Começa a sua silêncio, aquilo tudo, não dá aquelas normas. Então, você quando começa a falar também, você quer. Submetê-se a Allah, subhanahu wa ta'ala. Quero, tanto atrair, a misericordia de Allah, subhanahu wa ta'ala. Também este tema, ou que é ilogio. Ele gera Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu'ma wa muhamdu. Watabarak as-mu. Tudo isto é ilogio a Allah, subhanahu wa ta'ala. O glorificado seja isto, eu é Allah, subhanahu wa ta'ala. Você que concede tudo o que nós estamos a pedir. Você que dá saúde, que dá vida, é que dá morte, é que dá o risco, é que facilita tudo o que nós fazemos. Então, este saná é, iniciar Allah, subhanahu wa ta'ala, depois iniciar o surat e o fatah, e, no fim, fazemos o du'á implorando aquilo que nós necessitamos. O iftitah, o saná, é sunnah que nós não podemos, tanto, deslachar no decorrer do shabat. E o quinto sunnah que eu decorrer do shalat, e, no fim, então, não há necessidade de recitar, portanto, em voz alta. Abaço a recita, o seu íntimo, e iniciar, portanto, o surat al-fatah. Então, faz parte do sunnah do, no decorrer do shalat. O sétimo sunnah, no decorrer do shalat, que nós não dissemos que eram muitos sunnahs, tadabdur wa qira'a, aita ammulha, bi ahsul abidadi, cal khushan, ou al-adam. A pessoa, quando está a recitar o surat al-fatah, e outro surat, deve estar concentrado, e tentar perceber, o significado destes versículos, e trazer dentro, do seu coração, para aqueles versículos, que estão a demonstrar, o castigo infernal, a pessoa trazer o temor, aquilo que está a prometer, a pessoa sempre a imenjar, isto que Allah subhanahu wa ta'ala promete, então, faz parte do sunnah. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz, no surat al-Muhammad, no versículo 24, afala ya tatabbaruna al-Qur'an, ama ala kulubin agfaluhá. Acaso eles não meditam as palavras do Quran, a que ele referia-se dos desencredos, quando eles ouvissem, a recitação do Quran, e mesmo assim, eles desafiavam estas palavras de Allah, e barravam a mensagem, a desligação da mensagem, de Allah subhanahu wa ta'ala, e aqui, Allah subhanahu wa ta'ala, tanto, perguntava a eles, através, do profeta, a falata del baruna al-Qur'an, acaso eles não meditam estes versículos do Quran, quando são de recitado, eles não ponderam nisto, a grandeza destes versículos, a ma'ala, a ma'ala kulubin agfaluhá, ou se os corações estão fechados, estão vedados, ao ponto de eles não conseguirem, portanto, terem esta capacidade de meditar. E é aqui, os holandais também interpretam, através deste versículo, que, aquilo que nós já vimos falar, de que nur de Allah, a iluminação de Allah subhanahu wa ta'ala, o nur de Allah, difere daquele nur, daquela iluminação, ou a luz, ou a claridade que nós conhecemos, aqui, através desta, energia solar, ou esta energia elétrica, nós estamos, debaixo de uma luz, de uma iluminação, mas é, não é este tipo de iluminação, quando se refere, na parte de Allah subhanahu wa ta'ala, refere-se, iluminação no sentido, da pessoa, conseguir ouvir, ou ver, as coisas, na sua verdadeira forma, quando se diz, que este caminho é errado, Allah subhanahu wa ta'ala, abriu o seu coração, você conseguir notar, que na verdade, isto vai me desviar, mas quando a pessoa, não tem esta luz, esta orientação de Allah, você diz, olha, isto vai lhe prejudicar, a pessoa, ouve-te cá, você não sabe, o que está a dizer, mas mais tarde, depois de ter este prejuízo, e você voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah te orientar, e você começar a ver, as coisas, na sua verdadeira forma, aí quando você se arrepende, olha, não foi falta de aviso, alguém me disse, isto aqui, eu não prestei atenção, não porque você não prestou atenção, você ouviu, o recordar, o lembrar, destas palavras, do seu irmão, é sinal, de que você estava atento, e prestou atenção, mas faltava algo, que é a iluminação, e a orientação, de Allah subhanahu wa ta'ala, por isso, Imam Shafra, de Allah Anhu, certa vez, queixou-se para o seu professor, porquê, ele no momento, em que fazia as pesquisas, a recepção dos hadiths, as coisas entravam, mas chegou a uma fase, em que ele, tinha dificuldade, de decorar um hadith, e conseguia pesquisar, matérias do dino, então, foi o que achasse para o seu professor, olha, não sei o que é que se passa comigo, estes dias, estão em dificuldade, de rever, de estudar, de decorar um hadith, veja, que eles eram pessoas, eram pessoas dedicadas no dino, que nos obedeziam, Allah subhanahu wa ta'ala, estamos a falar, daquelas desobediências, que nos levam a pecados grandes, então, o Imam Shafra, o conselho que recebeu, o pessoal do que o seu cheque, diz, a alimu, noorulahi, escutuja, sabe que o alimu, o conhecimento, esta a siyasi de Allah, noorulahi, é a luz, o alimu é a luz, de Allah subhanahu wa ta'ala, é a rentação de Allah subhanahu wa ta'ala, o noorulahi, não é o atal, é a su, e o noor de Allah subhanahu wa ta'ala, não é dado, não é o ferasida, não é o concedida, a um desobediente, ou a aquela pessoa, que pratica algo, que desobedece Allah subhanahu wa ta'ala, o Imam Shafra começou a ponderar, afinal do conto, o que ele fez, o que é que lhe levou, só porque num belo dia, despediu-se do seu colega, e não colocou a palavra, Inshallah, Inshallah, que é para ter uma manhã, e foi embora, não colocou-se dois quiser, para pessoas desta categoria, como o Imam Shafraim, foi suficiente para receber este castigo, das coisas dificultarem, depois de fazer-se refar, a rependência daquilo que fez, a memorização já continuou, normalmente, nós podemos ficar admirados, só por causa de me dizer, Inshallah, eu às vezes me digo, Inshallah, mas me recordo das coisas, aqui há a diferença, Allah subhanahu wa ta'ala, disse, no Hadith Kudse, Hadith Kudse, é aquilo que ele revela, Deus também, portanto, para os seus profetas, sem a intercessão, do anjo Gabriel, então, diz, Al-Ambiyahu, Ashadunnasubala'an, Fummal'amfalufal'amfal, os profetas, são as criaturas, que recebem mais exames, mais testes, por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, e depois seguem, aquelas pessoas, que tentam acompanhar, que tentam seguir, este caminho dos profetas, então, Imam Shafraim, são pessoas, que se dedicaram, para o DIN, esses imãos, e tentavam cumprir, o Sunnah, na íntegra, então, estes, estão seguindo, o caminho dos profetas, então, aqui, a partir daqui, nós tiramos a licença, em Coya, qualquer pessoa, que luta, que tenta, e se esforça no máximo, para a aplicação, e a prática do DIN, também, nos está a ver, a estes testes, para que ele acredite, em Allah subhanahu wa ta'ala, tudo, quando fala, Allah, Allah, portanto, o Shaitan, eu sou o grande inimigo, portanto, é este, que, entra dentro, do seu caminho, através, de várias vias, seja, relícitas e ilícitas, que é para, atrapalhar, a este indivíduo, devido, então, isto, também, é o que? É um dos textos, de Allah subhanahu wa ta'ala, e o texto de Allah, é aquele que não é avisado, não te avisam, não é aquele que avisa, e você prepara-se, vem de uma forma, em que você, portanto, não espera, e da forma, mais simples, e aqui, se você não estiver firme, portanto, acaba, se desviando, e, desobedecendo, Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, isto era para, completar, ou acrescentar, sobre, as grandezas, e a reflexão, dos versículos de Allah, quando estamos, dentro, portanto, da oração, e o oitavo sunnah, al-jahrubil qara'a, afimau u'anhi, ou al-israel afimau u'anhi, isto é, recitar em voz alta, dentro do salate, para que os salates, que são, obrigatórios, recitar em voz alta, e recitar em voz baixa, aqueles salates, portanto, que são, obrigatórios, recitar em voz baixa, não contrariar, você sabe, o salate, duro, diz que não, é a mesma coisa, começa a recitar, em voz alta, como estou sozinho, estou em casa, posso fazer, posso fazer, surat al-fatah, em voz alta, aí está, portanto, a contrariar, o sunnah, e, o nono sunnah, que deve ser observado, no decorrer do salate, até amin, depois de terminar, surat al-fatah, dizer amin, depois de terminar, portanto, surat al-fatah, porque surat al-fatah, é du'á, é du'á, os anjos, quando Allah, subhanahu wa ta'ala, perdou os pecados, que as suas mãos, adiantaram, e aqueles que, antecederam, portanto, é preciso nós, cumprirmos, com este sunnah, o décimo sunnah, que deve ser observado, no decorrer do salate, que era, a surat al-fatah, de firra, ca'atayn, al-ulah, e al-thaniya, recitar, portanto, um surat, qualquer, depois, de, recitar, o surat al-fatah, isto é, nos primeiros, dois, recates, nos primeiros, dois, recates, isto é, no primeiro, recate, e no segundo, recate, para os surat, portanto, que, tem, dois recates, ou, que tem, quatro recates, o surat al-fatah, também deve recitar, surat al-fatah, mais um outro surat, e, no surat al-maghrib, assim como, achar, que tem, maghrib, tem três recates, e, achar, que tem, quatro recates, o asr, o duhr, também deve observar, nestes primeiros, dois recates, recitar, mais um outro surat, para ler, o surat al-fatah, isto é, sunnah, isto é, sunnah, o que significa, se a pessoa, não leu, portanto, o outro surat, o seu salat, está, válido, mas, não cumpri, com o sunnah, e a recompensa, não é, completa, o décimo primeiro sunnah, no decorante do salat, alongar, portanto, a recitação, no primeiro, dos primeiros dois, para os salat, portanto, com três recates, e quatro recates, nestes dois primeiros recates, alongar, diferenciando, com, portanto, os outros recates, o décimo segundo sunnah, recitar, antes do rukun, e também, antes de sejda, e quando estiver, a levantar-se, do sejda, Allahu Akbar, fazer o takbir, para ir para o rukun, Allahu Akbar, antes de ir também, para o sejda, tem que dizer o que? Allahu Akbar, e, no momento em que, a pessoa está se levantar do sejda, também, fazer o takbir, e o décimo terceiro sunnah, e o dhul-l-yad, da ala rukubat, firruco, onde estiver, no rukun, sempre colocar a mão, portanto, em cima do joelho, e, no dêndo rukun, o quarto, décimo quarto sunnah, tasbih, de restar o tasbih, subhano rabbi al-azim, e, sunnah, no decorrer, bussalat, subhano rabbi al-azim, e, subhano rabbi al-azim, e, o b-hamdih, e, tem que fazer o tasbih, nosjda, subhano rabbi al-a-alá, e, subhano rabbi al-a-alá, e, o b-hamdih, o décimo quinto sunnah, o tasbih, o t-tahmih, e, o t-tahmih, e, quando se levanta do rukun, recitar, salamallahu, de man hamidah, rabbi al-a-alá, e, o décimo sexto sunnah, al-bidah, e, o b-hamdih, e, o b-hamdih, e, 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 isto é, quando a pessoa, pretende ir, para, portanto, o sejda, primeiro deve iniciar a colocar os joelhos no chão, primeiro iniciam os joelhos, e, depois, o que é que segue? a rukubat al-alá-la-alá, e, and a sujda, e, 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 a testa, o décimo séptimo, o adu'l-anfu al-al-arbi fi sujud, no momento em que a pessoa está a fazer o sejda, também deve incluir o que? a ponta do nariz, e, o décimo oitavo, sunnah addu'a fi sujud, fazer o du'a, enquanto estiver no sejda, é sunnah, não é obrigatório, mas, aquela é uma posição, em que, o du'a, dificilmente é rejeitado por Allah subhanahu wa ta'ala, então, quando está no sejda, isto não precisa você falar, ou levantar a voz, no seu mínimo, fazer o du'a, depois de se restar, subhanahu wa ta'ala, também é sunnah, fazer o du'a, naquele momento, ou naquela posição, porque, aquela posição, dificilmente, Allah subhanahu wa ta'ala, rejeita o du'a, se não existir algo, que impeça a aceitação, deste mesmo du'a, o décimo nono sunnah, addu'a, o filho de Lúcia, bem na sejda ta'il, também, no meio, entre os dois sejda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, antes de ir para a segunda sejda, também, ali no meio, é recomendado, fazer o du'a, e alguns recitant do'a, Rabbe, gafur-li, warham-ni, alguns recitant do'a, Allah, gafur-li, tanto, perdôs meus pecados, warham-ni, e tenha misericórdia de mim, e, o vigésimo sunnah, waddu'u li'adaini, al-al-fahidaini, mersudotaini, quando a pessoa estiver sentada já, no atahiyyad, deve colocar as mãos, sobre, por cima da, suas coxas, isto é, se você está no atahiyyad, não pode fazer assim, ou levantar as mãos, ficar assim, não, deve colocar, em cima, portanto, das coxas, também são os sunnahs, que são observados, no decorrer, portanto, do sunnah, mas, por causa do tempo, não vamos poder, ir para o terceiro grupo, do sunnah, deixamos para a próxima aula, porque são vários, que são os sunnahs, que devem ser, ou que são observados, depois, portanto, do sunnah, inshallah, vamos citar, estes sunnahs, quantos são, antes do salato obrigatório, e depois, do salato obrigatório, isto será, depois de nós, portanto, falarmos, destes sunnahs, que são, observados, depois, do salato, obrigatório, então, por hoje, terminamos por aqui, qualquer dúvida, que tem a ver, tanto com a aula, que tivemos hoje, doã, você pede, Allah, subhanahu wa ta'ala, tudo que lhe inquieta, e aquilo que você precisa, portanto, é um espaço, é um curto tempo, é um curto tempo, que a pessoa, quando estiver a fazer com o imam, deve fazer, sabendo que tem um comandante, neste seu lado, então, não pode, o imam dizer, Allahu Akbar, que você ficar ainda lá, a fazer o doã, aí já você está a contrariar o imam, mas se está sozinho, você que sabe, como é que vai calcular, portanto, nesta sentada, entre os dois, Sijda, alguns alunos, aconselharam, vinha fazendo este doã, Rabbe, eu refiro-lhe, Warhamni, optaram por este doã, porque, não porque é este doã, mas nós, somos pecadores, sempre temos nossas falhas, e o jualamada está na colhe, este doã, dentro do salat, e o curto tempo, em que nós queremos aproveitar, este sunnah, se a pessoa não fizer, não há problema nenhum, estamos a falar de quê? De um sunnah, de um sunnah, que a pessoa se fizer, ganha recompensa, e não só, ganha recompensa, por ter feito, por ter cumprido, com este sunnah, e também, ganhas mais, por você, receber, portanto, a graça de Allah, através, do doã que você fez, dentro, tanto, deste sunnah, então, os alunos, sempre usaram, este doã, de refiro-lhe, Warhamni, porque nós, sempre somos pecadores, temos nossas falhas, constantemente estamos a pecar, para pedir, perdão, e benção a Allah, subhanahu wa ta'ala, é uma das melhores coisas, porque se vocês, tiver, constantemente, com a benção de Allah, e com seu maghfirah, na verdade, você não terá, grandes dificuldades, aqui no dunia, além, em princípio, no salat farro, o que é recomendável, é língua árabe, caso a pessoa, não fale árabe, portanto, o que é recomendável, é fazer no seu último, sem tirar a voz, se a pessoa, não reparar no cididá, e estar a reparar, qualquer lado, aí perde o valor do salat, porque isto, é para dar a concentração, da pessoa, e, em frente, desta lição, nós vamos ver, portanto, as coisas, porque falamos, que são o sumo do salat, e as coisas, que são detestadas, dentro do salat, e dentro dos detestáveis, tem aqueles, que se chamam de, Karah Tahrim, Karah Tanzih, o Tahrim, é aquele detestável, ao ponto de aproximar, pelo haram, e tem aquele Tanzih, que é aquele que, o Sharia não gosta, você não ganha pecado, mas o Sharia, portanto, não incentiva esta prática, porque você vai, se deixando levar, até, ir no Karah Tahrim, e começar a praticar pecado, agora, se a pessoa está ali, constantemente, é diferente, de você estar a reparar, no local, onde você faz sídida, mas, por um pequeno discurso, você vira assim, a pessoa que as vezes, normalmente, você fica distraído, por esquecimento, vira para este lado, ou vira, e volta de novo, a reparar ali, isso não diminui, o valor do salat, mas, há pessoas que as vezes, você nem percebe, se ele está a fazer salat ou não, porque enquanto está ali, repara todo o lado, este perde, portanto, o valor, é esta maneira, que perde o valor, portanto, do próprio salat, agora, quanto aquilo que nós, dissemos até, inshallah, a próxima semana, vamos desenvolver mais, no sunnat, a pessoa, quando estiver no Qiyam, no estado de pé, a fazer salat, o sunnat, as mãos, o profeta, o Hadith, que nos prova, as mãos, devem estar no peito, e eu dizer, que infelizmente, quem faz isto, é aquele que eu considero, que é uma pessoa, que está, a se desviar, está a fazer algo estranho, dentro do salat, mas sim, aquilo que nós, habituamos ver, a pessoa que diz, Allahu Akbar, quando faz o Qum, se não, Allah, deixa as mãos assim, daquilo que nós, já habituamos ver, este é que está correto, o dia que vier, o dia que nós estranhamos, como é que ele disse, a Allah, o marhamdo, tornou a fechar, dissemos assim, tornou a fechar o salat, não, ele está dentro do salat, o que, inicia o salat, nós aprendemos, é o, Takbir Allahu Akbar, e o que deixa, o que nos faz sair do salat, é o que? Salam, Tahrimuha, por isso, Takbirat al-hiram, isto é, quando a pessoa diz, Allahu Akbar, é haram, trazer qualquer tipo, de gesto, ou palavras, que não tem nada, a ver com o salat, e quando diz, Assalamu alaikum, ar-hamatullah, a partir daí, está permitido, a fazer tudo aquilo, que a pessoa, tanto não fazia, no decorrer do salat, então, o sunnah, e o que prova o hadith, é, quando a pessoa estiver, no quiam, no estádio de pé, para observar o salat, as mãos, devem estar, no peito, agora, esta prática, para nós, a maioria, quando vimos, estranhamos, mas como é que eles, disse, Allah, al-hamatullah, coloque as mãos, portanto, no peito, está a fazer, o salat, até está a amarrar, está a começar, está a iniciar, o salat, o salat, já foi iniciado, quando a Qubiyat al-hiram, então, dizer que esta posição, já tem as bases, inshallah, vamos envolver, na próxima, aula, a base legal, disto, com provas, pertinentes, agora, o que nós, devemos cobrar, aquilo que eu ainda não vi, é possível que um dos irmãos, outros irmãos, já viram, eu não tive a oportunidade, de ver isto, quer dizer, nós provarmos, que depois, sábado Allah, o irmão Hamidah, devemos arrear as mãos, este que nós, tanto, gostaríamos, nós, a maioria que fazemos, que, trouxéssemos isto, mas isto também, o arrear as mãos, dizia, que não interfere, no salat, porque, nós sabemos, isto é o sunnah, de quê? do salat, esta posição, Allah Akbar, colocar a mão direita, por cima, da mão esquerda, no peito, portanto, faz parte, de sunnah, no decorrer, do salat, não são pilares, por isso, se a pessoa arrear, o salat, não entra em causa, apenas, você, não ganhou mais, em deixar, o sunnah, e nós definimos, que o sunnah, é aquilo que a sua prática, você tem recompensa, a não prática, não ganha pecado, e não recompensa, portanto, se você arreia as mãos, o seu salat, está válido, apenas, não ganhaste mais, por cumprir o sunnah, então, é esta prática, esta prática, que para nós, é normal, que carece, de esclarecimento, com uma base legal, que a pessoa, quando estiver no estado, de criar uma, em pé, pode arrear, mal, o que prova, é este, aquele hadith, não, aqui não tem nada, se fosse o madhhab, conforme tem visto, o autor cuidado, tudo que tem a ver com o madhhab, eu cito aqui, tudo que tem a ver com o madhhab, eu, tenho tido o cuidado de citar aqui, que é para evitarmos isto, estamos a falar já do sunnah, estamos a falar de quê? Do sunnah, e todo o madhhab, segue sunnah, todos os madhhabs, seguem o quê? O sunnah, então, estamos a falar do sunnah, de pôr a mão, em cima do peito, no estado, e de criar, enquanto a pessoa estiver em pé, então, se existe um madhhab, que apoie esta versão, eu não tive oportunidade de ver, o dinheiro é vasto, é bem possível que, existe alguém, no madhhab, que defende, eu não tive oportunidade de ver, das pesquisas, que eu, pude fazer, e daquilo que aprendi, nunca pude, tive oportunidade de ver isso, e se existir, um dos irmãos aqui, que pode nos, abrilhantar com isso, seria melhor, até nós estaríamos, bem orientados, todos nós, porque o importante, é nós todos, tentarmos alcançar, o que é, o verdadeiro sunnah, se alguém já ouviu, um desse, uma base, desse, até seria melhor, nós já conseguimos, também, aquilo que é, mais, correto. debaixo do umbigo, também, portanto, basearam, no hadith, que não é autêntico, basearam, no hadith, que não é autêntico, onde diz, que o profeta, certa vez, colocou, embaixo, portanto, do umbigo, mas é um hadith, sabe, é um hadith, portanto, estranho, porque não tem, na cadeia de narração, deste hadith, não tem nenhum homem, hábil, que diz, que ouviu, do suhabá, e o suhabá fulano, do profeta, muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, também, inshallah, na próxima aula, que é esta, nós vamos, tanto, trazer, com a base legal, que prova, que, tanto, é no peito, e se existir alguém, que tem um hadith, que contraia, que contraia, os hadiths do Bukhar, e o Muslim, nós seguimos. Para o solat, al-assu, e o solat duhr, a não recitação, em voz alta, é um pilar, para a partir do momento, que vier no assur, começar a recitar, em voz alta, se for o esquecimento, se estiver a fazer, em jamaat, tem que ser, lembrado, subhanallah, com os que estão atrás, ou se está sozinho, quando se lembrar, depois de sair o solat, aí já não tem que fazer, o que tem que fazer é, fazer o quê? repetir o solat, porque está a deixar um pilar. Segundo o sunnat, seja esta a base do imã Mushafim, de recitar, bismillahirrahmanirrahim, e não recitar, tudo faz parte do sunnat, porque o profeta, também já recitou, uma das vezes, bismillahirrahmanirrahim, e depois, portanto, recitar o surat, al-fatiha, ambas coisas, tem uma base legal, só que para o imã Mushafim, este bismillah, ele colocou, como que, diz que faz parte, que é indispensável, portanto, no momento em que você recita, o surat al-fatiha, os outros imãs, não que, por exemplo, aqui, o imã Mushafim, o imã Mushafim, o bismillah, mas ele faz bismillah, no íntimo, o bismillah, deve ser recitado, mas sim, o imã Mushafim, não vai recitar, é uma voz alta. Incha Allah, terminamos aqui, a aula não parou por aqui, e todas estas inquietações, que nós vimos aqui, as provas todas, Incha Allah, temos nesta aula, que vai seguir, as bases legais, que nós vamos suportar, apenas não citamos, que é para não, não baralharmos as coisas, hoje era para citar, só os sunnates, então a aula da manhã, é a aula que vai provar, tudo, portanto, eu adiantei que isto, é uma base legal, e aí aproveitamos, Incha Allah, quem tem uma base nestas, nos estamos a dizer, que não existe, quer dizer, ainda não tive oportunidade, portanto, de ver isto, e segundo aquilo, que os grandes álamos, versados em matéria de fico, também, é a mesma coisa que questionam, gostaríamos de ver, um hadith, que reforça isto, mas, se alguém deixar, não significa, que o solat está inválido, se vermos alguém a fazer ancha, ou ver a mim mesmo a fazer, porque eu também tenho feito, também o hábito, não significa, que o solat está inválido, apenas estamos a citar aqui, os sunnates, do que? Do próprio solat, isto é, quando alguém traz, quando alguém traz, na sua prática, ganha mais recompensa, se não traz, não ganha recompensa, e não ganha pecado, portanto, isto é preciso nós percebermos, quando dizemos coisa, não faz parte do sunnate, não estamos a dizer, que o solat está inválido, ou uma inovação, aquele cheque ali, ensinou uma coisa, nós nunca vimos, não estamos a dizer, se fizer o solat, está inválido, mas estamos a trazer, o que é a base, portanto, do sunnate.